Não se vá que a gente é par Nós somos céu e mar Não deixa o nosso amor fugir Vem tomar um guaraná Bater um papo já Na rua pra se distrair Não invente compromisso Acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Tudo a ver você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Não se vá que a gente é par Nós somos céu e mar Não deixa o nosso amor fugir Vem tomar um guaraná Bater um papo já Na rua pra se distrair Não invento compromisso Acho bom parar com isso Tem alguém que te quer Não me responsabilizo Tudo a ver você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Vem cá Vem cá Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Não se vá que a gente é par Nós somos céu e mar